Música Pela primeira vez, o Juiz de Fora terá voos regulares saindo do aeroporto regional Presidente Tamar Franco para destinos internacionais como Buenos Aires, Lisboa e Punta Cana. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Siqueira para empresários locais e a imprensa em entrevista coletiva na sede da FIENG, na zona norte da cidade. O protocolo de intenções da Gol Linhas Aéreas com o Governo do Estado foi assinado na noite de ontem, dia 3. A operação garantirá também voos diários para São Paulo e Belo Horizonte. Todos os trechos serão implementados até março de 2015. Melhores negócios, atração de empresas, porque voos são fundamentais para o desenvolvimento de uma região. E no aeroporto que foi construído, hoje nós temos a segunda maior pista de Minas Gerais no aeroporto Presidente Tamar Franco. E pela primeira vez, de uma forma histórica, vamos ter voos comerciais com Boeing 737, 138 lugares. São jatos que nunca tivemos em voos comerciais operando na nossa região. O juiz de fora se conecta ao mundo, transportando pessoas principalmente, mas nos porões do avião, riqueza, riqueza da região. Desde o artesanato até produtos de alta qualidade e complexidade. Isso transforma a região, porque agora você passa a ter uma segurança nos voos, que nós não tínhamos, por causa do aeroporto Serrinha, o aeroporto que mais fecha no Brasil. O chefe do executivo falou sobre o impacto desta realização no desenvolvimento econômico da cidade e da região. Sem dúvida nenhuma, é um grande salto no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Se a gente falar de uma cidade como o juiz de fora, de 550 mil habitantes, ou de uma região com mais de 2 milhões de habitantes, nós temos agora voos, vamos ter voos regulares para diversos pontos do nosso país, voos internacionais. Isso é um grande salto de qualidade, é uma mudança de paradigma da nossa cidade e da nossa região. Esse voo da Gol, que vai interligar, que vai colocar juiz de fora ligando o mundo, e o mundo ligando juiz de fora, é de primordial, é fundamental para que Zona da Mata saia desse ostracismo econômico. Tenho certeza que tudo dá certo. Parabéns ao prefeito, parabéns ao secretário Rogério, juiz de fora e a Zona da Mata está de parabéns. Música